3, 2, 1 muito divertida para RC Rally e que eu experimentei com os nossos RC Stracks e claro está a famosa pista 1.10 RC Crawler do Spot da Garrafa que pista gigante enorme, muito divertida e desafiante praticamente toda ela debaixo deste viaduto, o que nos permite estar abrigados da chuva e do sol e neste dia que sol quente que estava mais de 30 graus lá fora aqui estávamos frescos e muito satisfeitos bem recebidos num evento muito bem organizado este primeiro vídeo será quase todo só a apresentação da pista dentro do possível e o arranque mais vídeos irão seguir espero que se divirtem e gostem até já e aí Tchau, tchau Tchau, tchau 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 Tchau